Porque se não for assim, a gente tá numa grande injustiça. Eu sempre falo isso, se não existe reencarnação, a vida é muito injusto. Eu tive uma percepção, tipo assim, eu já cheguei a pensar nessa, que vocês estavam falando também. Hoje em dia eu também penso mais ou menos nisso, mas me veio uma conclusão muito forte. Isso aqui é tipo assim, só pra poucas pessoas vão concordar comigo. Tipo assim, pra mim é indiferente as pessoas concordarem ou não. Você quer passar o que você pensa, sabe? E tipo assim, muitas pessoas não estão preparadas pra ouvir isso, eu sei. Muitas pessoas criticam. Tudo que a gente fala que é meio fora da realidade, as pessoas, muitas pessoas não sabem ouvir. A gente sabe disso e tudo bem. Mas eu tenho uma percepção de que nós todos somos a mesma consciência. Isso. E estamos aqui divididos. E a gente só vai encerrar essa experiência quando todos nós se reconhecemos como um de novo. Então meio que a gente tá vida após vida tentando fazer com que todo mundo se reconheça como um só. E a gente só vai acabar isso quando finalmente a gente atingir a massa crítica. E vou mais além ainda, só pra finalizar. Saiu um filme que chama Infinity. Acabou de sair na Paramount. Não tá muito divulgado, mas eu já senti a vitória. E nesse filme ele diz que existem 500, parece que são 500 almas ou 500 mil almas, não lembro. E dessas 500 mil, 250 mil sabem que estão sempre reencarnando, lembram de todas as outras vidas. E estão em prol do quê? Porque disso que a gente tá falando, de ajudar, do progresso, de todo mundo se reconhecer. E as outras 250 mil cansaram de reencarnar e estão em prol de destruir tudo. Em prol de acabar com o planeta como uma tentativa de não reencarnar mais. Entendi. Isso aí... Inconscientemente se diz, né? Conscientemente. Conscientemente. Eles não querem mais. Eles não aguentam mais reencarnar. Então o que eles querem fazer? Eles querem tentar acabar com o planeta pra não existir nenhum corpo pra reencarnar. E assim eles saírem daqui também. E aí se você ver, tem link nisso. Em todas as religiões, na guerra da dualidade, do bem e mal, de Lúcifer, do diabo ser um anjo que se rebelou e caiu, tá ligado? Então tipo assim, é uma teoria muito louca que pode ser que esteja acontecendo nisso. E eu acho que assim, até esse negócio de evoluir espiritualmente, tem muito a ver com você se igualar ao próximo e chegar ao que você disse. Exato. Então assim, eu acho que tudo isso faz total sentido. Até mesmo na Bíblia de Jesus, o primeiro mandamento da Bíblia, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Tipo assim, se você pegar esse primeiro mandamento e seguir, você não precisa do resto, velho. Porque você não vai fazer o mal, você não vai matar, você não vai tratar. Tipo assim, é uma coisa que tem total sentido, tá ligado? Tem lógica pra caralho. Mas muita gente, você vai falar isso, né? Ah, esse papo é de louco. Não, pessoal... Os caras noia. Pelo menos por mim, é que assim, eu já pesquisei muito sobre essas coisas. Sim. Só assim, até o meu irmão falou, o cara de sete anos, mano, eu tenho que vir. Sim. Não, é muito difícil eu vir, mas eu gosto muito desse assunto. Então tipo assim, eu entendo, mas pode ser que outras pessoas já não entendam. A gente, em nenhum momento aqui, a gente falou assim, essa é a verdade.